RKA4JL Olá! Aqui nós temos o seguinte problema, olha só, fatorie o polinômio abaixo pelo seu máximo divisor comum. Então, pause o vídeo, tente você fazer, que agora, é claro, eu vou dar a resposta. Olha aqui, o polinômio é esse, 8x² vezes y, mais 12xy². Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser encontrar o máximo divisor comum entre os coeficientes 8 e 12. Então, vamos lá, olha só, o MDC, máximo divisor comum entre 8 e 12, vai ser o quê? Bom, tem um monte de números aí que dividem ao mesmo tempo o 8 e o 12. 8 e 12 são divisíveis por 1, são divisíveis por 2, são divisíveis por 4, mas o maior deles é quem? É 4, isso daí. Então, o MDC entre 8 e 12 dá igual a 4. Descobrimos aqui, então, o nosso primeiro número que nos interessa, que é o 4. Agora, é o seguinte, vamos pegar a parte do x aqui. Então, aqui, esse 4 tem a ver com o 8 e com o 12. Vamos pegar, agora, a parte literal, a parte da letra. Então, o x, aqui eu tenho x² e aqui eu tenho x. Bom, x² é divisível por x e por x², e o x é divisível por x apenas, certo? Então, aqui, o máximo divisor comum entre x² e x vai ser o próprio x, beleza? Tranquilo, né? E o y, o y² aqui, né? A mesma coisa, raciocínio análogo. y é divisível por y, y² é divisível por y e por y². Então, o maior, máximo divisor comum, vai ser o y, beleza? Então, aqui, eu tenho 4xy que eu vou ter que fatorar aqui desses dois monômios aqui, beleza? Então, vai ser o seguinte, aquele primeiro monômio ali, eu vou poder reescrever, fazer aqui de verde. Eu vou poder reescrever da seguinte maneira, vai ser 4xy assim, né? 4xy, e aí vou multiplicar por quanto? 4 vezes quanto dá igual a 8? 4 vezes 2. Agora, o x aqui, x vezes quanto que dá x²? x vezes x, né? Então, aqui vai ser x, para que eu volte para aquele x². E o y já está aqui, não preciso colocar aqui, né? Então, vai ficar assim. Perceba que se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 2, 8, x vezes x, x², e o y que está aqui. Eu retorno para esse mesmo monômio aqui, beleza? E aí, eu vou somar, agora ali, né? Com o outro monômio. Lembrando que esse primeiro aqui que a gente fez, está em verde, tem a ver com esse primeiro monômio aqui, tá? Só para fazer o código de cor. Agora, ali, eu vou fazer de azul escuro esse segundo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte novamente, vou multiplicar por 4xy, que eu estou fatorando, e aí, eu tenho que multiplicar por quanto aqui para dar esse 12xy²? 4 vezes 3 é o que dá igual a 12, sim ou não? Então, aqui vai entrar o 3, beleza? Aqui, eu tenho x. Aqui, eu tenho x, apenas o x, né? Então, eu não preciso escrever nada aqui, é o 1. 3 vezes 1 dá 3. E aqui, é y², aqui eu tenho y. Logo, eu tenho que multiplicar aqui por y, certo? E aí, você percebe exatamente isso. 4 vezes 3, 12. x vezes 1 aqui, né? Vai dar x. E o y vezes y, vai dar y². Então, a gente tem isso daqui. Agora, você percebe que é possível também fatorar o 4xy das duas expressões. Eu vou tirar esse 4xy daqui e vou tirar o 4xy dessa daqui também. E aí, vai ficar da seguinte maneira, olha só. Eu vou ter 4xy, 4xy, vou botar entre parênteses aqui, né? Que vai multiplicar por quanto agora aqui? Vou botar entre parênteses. Que vai multiplicar o quê? Ora, aqui é 2x, né? O que sobra quando eu tiro aquele 4xy dali. Vai me sobrar 2x aqui. E ali no outro, vai me sobrar quanto? Mais 3y. Então, mais 3y. E aí, a gente finaliza o problema. Ou seja, para fatorar aqui, fatorar o polinômio abaixo pelo seu máximo divisor comum, vai ficar da seguinte maneira, essa soma de monômios aqui. Vai ficar 4xy que multiplica 2x mais 3y. 2x mais 3y, beleza? Até o próximo vídeo! E aí, essa soma de monômio abaixo? Obrigado.